Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós estamos aqui com esse Taramps HD 1600. Este módulo ele entrou aqui em proteção. Quando eu abri, fui testar os transistores. Esses dois transistores deste canal estava em curto. Está aqui os dois transistores em curto. Então aqui eu fiz a substituição, coloquei dois transistores novos. Está aqui pessoal, já já vou falar sobre esses transistores. Este canal aqui, ele estava um pouco molhada, aqui a placa estava um pouco molhada. Ou seja, um desses capacitores pode ter vazado e ter prejudicado aqui o circuito, ou até ter causado aqui a queima desses dois transistores. Então aqui eu fiz antes de ligar, eu fiz a limpeza aqui, passei um álcool isopropílico, sequei, passei novamente. Deixei a placa limpa pessoal, para mim poder ligar com segurança. Quando eu fiz aqui a troca dos transistores, limpei a placa, liguei o módulo. Aqui ó, como vocês podem ver, o módulo está funcionando, só que ele está fanhoso. O som está estourando um pouco o grave. Está vendo? Não sei se dá para perceber aí no celular. Ele está funcionando, mas está com o som um pouco fanhoso. Então o que que eu fiz aqui pessoal? Aqui com meu osciloscópio na escala de X10, coloquei aqui na saída deste canal. Então aqui a onda está perfeitinha. Este outro canal, que estava com a placa melecada aqui, olha só o que que está dando. Está dando uns picozinhos aqui ó, uma deformidade na onda. Então esse canal aqui provavelmente ele está com algum problema. De início eu imaginei que poderia ser o capacitor. Esse capacitor aqui, ele filtra os 12 volts. Eu imaginei que pudesse ser ele. Ou esse aqui do bootstrap. Esse aqui ele joga a tensão. É o capacitor de bootstrap. Então achei mais conveniente testar esse aqui. Então o que que eu fiz? eu cobrir esse capacitor. Na dúvida você pode cobrir o capacitor. Então eu peguei isso aqui ó, 10 microfarads. Coloquei uns terminais grandes aqui e fui fazer ali um teste para me tirar a minha dúvida. Só que aqui pessoal, não pode fazer isso com o módulo funcionando. Se eu colocar um capacitor descarregado no circuito, ele vai dar um curto. Então pode ser que ele ocasiona algum problema maior. Então quando for fazer isso aqui ó, eu vou desligar o módulo. Eu desligo o módulo. Aí sim eu cubro o capacitor. Então olha aqui, a polaridade certa do capacitor eletrolítico. Coloco ali ó, dou uma limpada antes certo. Coloco em paralelo com o capacitor original do circuito. e ligo o módulo. Então eu faço esse teste desligando qualquer aparelho, qualquer capacitor que você for cobrir, como eu tô fazendo aqui ó, você faz com ele desligado. Então aqui eu tô com o capacitor cobrindo aqui, o capacitor do bootstrap, que poderia ser esse capacitor com defeito, porque aqui a placa estava vazada. O módulo continua a mesma coisa, está fanhoso. Tirei aqui, tá vendo pessoal então? Desconfiava do capacitor, já fiz o teste. O que pode ser? Será que pode ser o circuito integrado? Eu faço outro teste. Que teste que eu faço? Eu vou ver se o sinal ele está entrando limpo no circuito integrado. Então vamos lá, então vamos aqui com o nosso osciloscópio. Eu vou colocar na escala de X1 e vou colocar na entrada do circuito integrado. Aqui ó, dois capacitores. Então coloca aqui, que são dois sinais, dois sinais defasados. Esse sinal está ok. Parece que não tem uma deformidade aqui, tá certinho. Vou colocar no outro pino de entrada. Coloquei no outro. Também parece que está ok. Então o sinal, ele está chegando limpo. O sinal PWM, ele está chegando limpo no circuito integrado. Só que ele está saindo com aquela deformidade que vocês acabaram de ver. Aqui ó, X10. Essa pequena deformidade. Opa, desci aqui a tensão. Está aqui ó. Então aqui pessoal, pode ser que seja o circuito integrado. Vou desligar o módulo. Como estava aqui um pouco com a placa melecada e até corroeu aqui um pouco. Aqui ó, o cobre está meio aí ó. Tem até umas manchas aqui ó. Está manchado aqui. Aqui também está meio corroído, que é o negativo pessoal. Aqui eu dei uma limpada. Dá para ver que tem a marca aqui do líquido que vazou do capacitor. Então vou fazer a troca deste circuito integrado. E vamos ver. Então eu estou aqui com outro IR2010S. Esse aqui eu tirei de outro módulo pessoal. Não é novo. Eu tirei de outro módulo. Então nós vamos fazer aqui a troca. Tirar esse aqui e colocar esse. Nós vamos ver se esse problema aí é o circuito integrado. Então vamos lá. Está aqui já com o circuito integrado trocado. Vamos ligar o módulo e vamos ver o que acontece. Vou deixar aqui o oscilloscópio na escala de X10 pessoal. Liguei aqui o módulo. Então vamos ver o que acontece. Como está a forma de onda. Então está aí ó. O módulo ligou e já dá para ver que a forma de onda já está certinha. Vou aumentar aqui o volume. Não está dando mais aquela pequena interferência aqui ó. Estava dando aquela deformidade que estava dando aqui no cantinho da forma de onda. Vou pegar aqui do outro canal. Também está igualzinho. Perfeito. Então aqui foi feita a troca do circuito integrado. Esses capacitores eles também dão problema. Já falei a respeito deles em outro vídeo. Módulo Stetson. Quando liga. Quando está frio ele fica fanhoso. Quando aquece ele fica bom. Você pode trocar esses dois capacitores pessoal. Aqui no caso não. Ele já estava fanhoso. E aqui como ele estava melado a placa. Vou fazer a troca aqui. Desses quatro capacitores. Porque eu não sei. Algum deles deve ter vazado aqui. E prejudicou. Esse canal aqui pode ter prejudicado. este outro canal. Já que eles trabalham em ponte. Estava bem melado aqui. Então tá. O modo funciona. Deixar esse vídeo aí como experiência. Vocês viram que o integrado não estava nem bom. E nem queimado totalmente. Uma pequena deformidade ali. O som estava fanhoso. Pessoal a respeito desses transistores aqui ó. Está aqui. Eu não costumo falar de transistor. Mas até agora está trabalhando direitinho. Esse transistor aqui ó. Vou desligar o módulo. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. IRFB4227. Vocês verem aqui o carimbo dele. traseira dele. Aqui eu já aumentei o módulo. Já forcei o módulo um pouquinho aí. Vocês viram que ele nem está preso ainda. Está aqui os dois transistores. Ainda nem prendi ainda com o parafuso. Tá. Tá bonzinho ainda viu pessoal. Comprei ele na Shopee. Vou testar para vocês verem como é que ele dá e deflexiona. Esse aqui é o que estava em curto. Vou testar aqui para vocês verem. Esse aqui está em curto. E esse aqui é o transistor. Por enquanto ele não está dando problema não. Ó. Do meio para a ponta ele não conduz. Se eu polarizar aqui com a ponta preta. Polarizei com a ponta preta. Ele só dá essa continuidade aí ó. Ele dá igual um transistor original. Se eu pegar outro que não tem nenhum outro momento. Só se eu soltar ele do módulo. Mas ele dá como transistor original. E por enquanto ele me surpreendeu. Até agora ele me surpreendeu. Se encostar a ponta vermelha aqui despolariza. Encostou a ponta vermelha despolariza. Com a ponta preta ele polariza novamente ó. E todos os quatro. Comprei quatro transistores. Esse daqui está aqui o outro. Comprei quatro. E RFB-4227 pessoal. É. Aqui está ok. Está beleza. Vou deixar o link dele na descrição. Comprei quatro unidades. Vou deixar aqui a fotinha ó. Vou ligar aqui o módulo ó. E está ok ainda os transistores. Vou deixar testando aqui. Deixar ali bem alto. Colocar um som aí para ficar ouvindo. Quando eu estiver fazendo aqui o meu telhado pessoal. E está beleza ó. Depois aí. Eu falo se ficou bom ou não. Vai passando o tempo. Para a gente vai vendo aí se realmente ele ficou bom. Eu posso falar com certeza para vocês. Depois que o dono levar. Certo pessoal. Então está aí. Fica um vídeo como experiência. Vocês verem a forma de onda. Como que ela estava. Estava com uma pequena deformidade. E o módulo. Ele estava com som fanhoso. Certo. Se você gostou. Deixe o seu. Joinha no meu vídeo. Se inscreve no meu canal. Para você estar recebendo mais dicas de conserto. E de eletrônica. Então é isso aí pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.